Bom dia pessoal, beleza? Igualmente nós estávamos falando no outro vídeo E comentando também As pessoas, se puderem ajudar nós aqui no canal Fazer alguma doação para ajudar a gente Eu nesse momento agora, eu tenho obra E as pessoas que assistem aí, que assistem os vídeos de pavimentação Que assistem os vídeos e outras coisas, os detalhes aí Quem puder ajudar, viu? Só que uma doaçãozinha aí, ajuda a gente a construir E mesmo ajuda o canal a crescer também Eu preciso também, eu preciso também de comprar uns material Preciso comprar um, esse telefone meu já está bem ruim já Os fios de jaca estão ruim Eu preciso comprar uns material para a gente fazer um trabalho melhor Para mostrar para vocês aí, ok? É isso que a gente fala Doar não é ruim Doar você quer bom para o pote, viu? Não é obrigatório Ficar lembrando disso, viu? Naíra, o seu sininho de tráfico alto Não é obrigatório É uma coisa voluntária Se vocês realmente, de fato, for querer fazer Viu? Ficar lembrando Porque tem pessoas que acham Que doação é obrigatória Não é Não é obrigatório fazer doação, não A pessoa só faz doação quando pode E que não vai fazer falta para ele Nunca faça alguma coisa que você não tem condições Viu? Aí Nunca faça alguma coisa que você não tem condições Agora a gente vai dar uma acelerada no vídeo Mas vocês vão acompanhando aí Viu? Eu já agradeço a você pela participação sua Tchau, go'nay Isso aí, isso aí, isso aí Que é companheiro do angu, do piangu, do piadinho Isso aí, isso aí Isso aí, isso aí É o angu do piangu É o angu do piangu Isso aí, isso aí Isso aí, isso aí É o angu do piangu É o angu do piangu Opa Isso aí, isso aí Isso aí É o angu do piangu Tchau, tchau. 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 Isso aí, meu irmão. Tchau. 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 Criangu é um caravão, Criangu é gente fina, ele é o meu irmão. Criangu é um caravão, Criangu é um caravão, Criangu é um caravão. Criangu é um caravão, Criangu é um caravão. Criangu é um caravão, Criangu é um caravão, Criangu é um caravão e um caravão. Triângulo é um carabão Triângulo é um carabão Triângulo é um carabão Gente fina e honestão Triângulo é um carabão Gente fina Triângulo, caliabão Triângulo, caliabão A debração de Triângulo Gente fina e meu irmão Triângulo Triângulo Tentando 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 Pesad� Tentando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela FICADA A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não tava tão grande Mas lá de São Francisco Tudo tava por cima da ponte Teve gente que falou Ouvos com tudo Ouvos com tudo Mas lá de São Francisco Tava por cima da ponte Teve gente que falou Ouvos com tudo As águas de São Francisco Tava por cima da ponte Por que que tu não falou Ouvos com tudo As águas de São Francisco Tava por cima da ponte Por que que tu não falou Por esse nobre San Francisco Tava por cima da ponte Por que que tu não falou Por esse nobre viajante Larguei minha namorada Lá na casinha Andradina Voltar mil quinhentos Dois mil e quinhentos quilombos Só pra voltar Tô gostadinho Voltar pra mim Tô gostadinho da namorada Mil quinhentos quilombos É linda Eu poderia Eu poderia Estalar Então só falha Só falha Porque tu não falou Dessa Contigo Nobre da ponte Falar que tava bom E não falar Que tava Sonte Porque tu não falou Essa coisa linda Ponte Falar que estava bom Falar que estava bom Falou 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 Meu amigo Andradina Por favor Onde é que tu está Onde é que Andradina Meu amigo Andradina Por favor Você deixa de ser Isso pra você Mas se você Me fala Não poderia Ser melhor Eu tava No braço Da morrida Fazendo aqui Faço Morteio Você é muito Outro Tem Muzú Fazendo dó Você me deixou Escabear Parecendo Ah 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 Os braços da moreninha Fazendo calacachó Olha Os braços da moreninha Fazendo calacachó Os braços da moreninha Fazendo calacachó Os braços da teodoro Querem ver Onde é que Onde é que Querem ver Onde é que Tudo a moreninha Fazendo calacachó Ai 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 Tudo a moreninha Parece Ai 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 Os braços dos verdes Seus meleza Tá chiado Não adianta Opa Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Os olhos verdes Os seus olhos cacheados Morena dos 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 olhos verdes Marina dos olhos velhos, seus olhos cacheados 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 Hummm Uuuuuuuu Minha que os olhos velhos Minha que a gente tem os olhos Minha que os olhos velhos Uuuuuuuu Uuuuuu Uuuuuuu Minha que os olhos velhos E os teus olhos cacheados Minha que os olhos velhos E os teus olhos cacheados Eu nasci em Andradina Na cidade de Capaz Um Andradina Um Andradina Um Andradina Um Andradina No Andradina Na cidade de Andradina Eu nasci na cidade de Andradina 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 eu nasci na cidade de Andradinha, na cidade de Capados Eu nasci na cidade de Andradina, Andradina iá, Andradina iá, oh Andradina iá, oh Andradina Eu nasci em Andradina, na cidade de Capados, eu nasci na Andradina, na cidade de Capados, Andradina, 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 eu nasci em Andradina, na cidade de Papai, Andradina, 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 eu nasci em Andradina, cidadinha de Capados, eu nasci em Andradina, cidadinha de Capados, eu nasci em Andradina, cidadinha de Capados, Andradina, o Andradina, 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 eu nasci em Andradina, cidadinha de Capados, Andradina, 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 eu nasci em Andradina, cidadinha de Capados, de Capados, e eu nasci em Andradina, cidadinha 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 de Capados, Andradina, cidadinha de Capados, e eu nasci em Andradina, cidadinha de Capados, e eu nasci em Andradina, Amém. Na cidade de Andradina, na cidade de Capaz, Andradina. Andradina, Andradina, meu amigo, Andradina, meu amigo, Andradina, Andradina. Andradina, ai ai. 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 Andradinha, ai ai Nossa, idade de capazes, ai Nossa, idade de capazes, ai ai Nossa, idade de capazes, ai 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 Nossa, idade de capazes Ai 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 Nossa, idade de capazes Andradinha, ai ai Andradinha, ai ai Andradinha, meu amigo, na cidade Andradinha, agora Obrigado. 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 O jeito estava parecendo Zé Pedrinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Parecendo essas tabas, Zé Pedrinho. Zé Pedrinho, meu amigo, Companheiro sem vida. Zé Pedrinho, meu amigo, Companheiro sem vida. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Zé Pedrinho, meu amigo, Companheiro e companheiros. Zé Pedrinho, meu amigo, Companheiro e companheiro. Zé Pedrinho é meu amigo, Companheiro e francês. Zé Pedeira, meu amigo, companheiro e vocês, essa que se tu a sombra tá lá, desce. Essa que se tu a sombra tá lá, desce, Zé Pereira, Zé Penteira, desce, Zé Pereira, Prosöll garantir, parabéns, Companheiro, desce, Zé Pereira, Lego-es-intera em responsabilidade? Já estou, 1, 2, 3, 4, 5 2, 3 , 6 3, 4, 4, 5 tango tango tango... tango 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 Tango, tango, tango oko, tango, tango Fará-la-la-la-la-la-la-la-la-té. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.